Eu quero que vocês me ajudem, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar A gente tocava muito isso nos pagodes aí, né? Mais ou menos assim, ó Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar Tem inspiração demais, tem muita lira Mas meus velhos olhos não podiam me enganar Ela é negra, a negritude que fascina Senhora menina, menina senhora me descontrolo Ao expulso o lido visual nessa retina Sua voz que o próprio canto encantou Quem sabe canta, canta a medalha O anjo negro, lindo, negro, anjo O anjo negro, lindo, anjo Negra, angela Aquele corpo inteiro Me deixou cabrer E esse instinto masculino vive a me tocar Se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocupariam meu lugar Segura, anjo Segura, anjo Nós estamos falando Esse evento, ele se trata do quê? Comemoração ao dia da consciência negra Isso é muito sério No país que está assim de racismo ainda Muitos de nós aqui já sofreu isso Até pelo fato de ser confundido como O cara que trabalha na decoração, né? Aí você vira para o figura e fala Eu sou músico É difícil Mas já passamos por isso, né? Então para comemorar essa data tão importante Eu preciso de vocês para cantar isso aqui junto comigo Um sorriso negro Um abraço negro Negro, negro Quem está na mesa, levanta a mão e bate palma aí para mim ver Vamos ver, vamos ver, vai Negro sem emprego O quê? O negro Negro é a raiz Na liberdade Um sorriso negro Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Negro, negro, negro Se traz felicidade Se traz, hein? Negro sem emprego Vira a música Fica sem sossego O negro Negro é a raiz Da liberdade Negro é esse O negro é esse O negro é o Otávio Negro é a inspiração Negro é silêncio É luta Negro é a solução Negro que já foi escravo Negro é voz da verdade Negro é destino É cor Negro também é saudade Eu quero ouvir Eu quero ouvir Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Negro, negro, negro Traz felicidade O negro O negro sempre Fica sem sossego O negro é a raiz Da liberdade O negro é a raiz Da liberdade O negro é a raiz Da liberdade Um aplauso pro negro aí, ó Isso Então quem é negro de verdade Vai se arrepiar É mais ou menos assim, ó Ninguém ouviu O soluçar de dor O lomento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá Cantou E de lá E de lá E de lá O canto de revolta Pelos ares No quilombo dos palmares Onde se elusitou Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra e paz E paz e guerra Todo povo dessa terra Todo pode cantar 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 de dor Ninguém ouviu Ninguém ouviu O soluçar de dor Nunca Tudo cansa Canta aí, minha filha O lomento triste sempre ecoou Dizem que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá Cantou O lomento triste sempre ecoou O lomento de revolta Pelos ares Do quilombo dos palmares O que se elusitou O que se elusitou Fora a luta dos incompetentes Pela quebra das correntes Nada adiantou O que se elusitou O que se elusitou E paz e paz e guerra Todo povo dessa terra Todo pode cantar Cantar de dor Vem com ele E ecoa a noite e dia És o vencedor Ah, mas que agonia O que se elusitou O que se elusitou O que se elusitou O que se elusitou Esse canto me devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Com planificação O que se elusitou O que se elusitou É um canto de alegria O que se fiel O que se elusitou O que se elusitou Oh, 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 oh Oh, 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 oh